Quinze pessoas foram presas hoje em uma operação realizada pela Polícia Civil na região de Jales. Onze são homens e quatro mulheres. Todo mundo preso, sabe por quê? Tráfico de drogas e posse de armas. Com eles, os policiais apreenderam drogas, dinheiro, materiais para o embalo do entorpecente, celulares, armas e também munições. As investigações duraram oito meses. A operação Túnez foi realizada em cinco cidades, Fernandópolis, General Salgado, Jales, Ponta Linda e também a Parecida do Tabuado, em Mato Grosso do Sul. Os presos devem ser encaminhados para cadeias aqui da região.